Amiga, eu sou a Loco, eu sou a Clara Arnaiz e hoje eu vim trazer um vídeo aqui com a família toda. Aqui estão com o papai, a Aninha e a mamãe. É nóis! Tá levando esse de carioca um pouquinho demais. Tá, e gente, hoje a gente tá aqui no supermercado e o desafio de hoje vai ser quem compra... Quem compra não, esqueci. Com nada, tudo, em ordem alfabética, no supermercado. E, gente, as equipes vão ser eu e mamães e papi, Cianinha. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no meu canal, vai ter vindo as notificações e bora lá! Então, gente, o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. As duas equipes aqui vão ter que pegar o alfabeto inteiro em objetos aqui no supermercado. A equipe tem que chegar a primeira aqui na nossa base, que é essa parte das bolas. Vence com todos os objetos de todas as letras. Observação, não é do caixa. Observação é que vale nome de marca também, porque tem muitas letras que vão ser muito difíceis. Então, tá valendo. Mas tem que ser na ordem alfabética exata. Quem chegar aqui primeiro, vence. Então, vamos começar. Vamos lá. Calenda! Nem, véi! Não, não bora! Almo está um tapando, tá? Aqui, é o meu prazer do teu quarto. Dira! Bora! V honesty! Aqui! Aqui, 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 ó! Cabide! Cabide, gente! Cabide, vambora! Agora vai ver o CD. Danone, Dorit, ou... Aqui, Dorit, Dorit. O CD é... A gente pode cair uma cunha aqui, né? Uma coisa... Escova, escova. Escova de dente. Escova de dente. F, F. Faca. Vamos matar alguém aqui dentro. Faca. Feijão. Pode ser feijão. F... F... A gente podia pegar Colgate e pegar a cadeira. É... Ia ser mais prático, né? F... F... Fanta. Fanta, Fanta. Muito bem. F de Fanta. G. F... F... G. Vem no... Vem no kit, mas vem. Pega, vai. H, hambúrguer. Pode pegar hambúrguer. Não, hidratante. G. Agora H, não é? H não. H não. U... Ih, eu falei que você tem um negócio com I agora, cara. Iogurte. Iogurte é H, não é? H. Eu acho que é H. É com I ou com... H? É com H. Eu acho que é com I. Iogurte, que é que eu falei com H? Aqui ó, gente. Iogurte. J. Jarra. Jarra! Jarra! Jarra. Ah, tá muito bom, Guizarra, cara. Ah, valeu. Gente, Jaca. Joga, agora? K. K. Um K, achamos, kiwi. Tá meio ralinho esse negócio aqui, mas é um real. Quem come riso, hein, Carlos? Eu como, eu adoro comida. L, não é? L, é. Limão. Onde tem limão? Dá um saco aí, vai, um saco. Aqui, dois limão. Não, um pé do, um pé do limão, vai. Mamadeira. Mamadeira. Ah, ah. Corte. Vamos pegar uma baratinha, tá, gente? Pra não falar muito caro. N. 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 Nescau. Mescau. 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 Pega isso aí mesmo. Mescau bom. N. N. Gente, U. Agora o quê? O, P, N, O. P. 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 Pão. Qual? Queijo, queijo. Lá na frente tem queijo. Esse queijo tá bom, né? Coloca. Olha esse queijo, nunca tinha ouvido esse cheijo. Quer levar esse? Esse tá bonito, hein? Olha, o queijo gosta do queijo de rato do Tom e Gerber. T-O-R R Rato R de rato. Rato de 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 rato. Rato de rato de rato de rato de rato de rato. Rato de rato de rato de rato. Tu sabe? O que que tava pensando? Chocita com CH, minha filha. X, 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 X Xícara Xícara Olha a bacana do Xavi Xícara Y Ali ó Aí na frente Gente eu vou ter que ir lá conferir se eles já chegaram rapidinho Enquanto minha amiga olha aqui Marca de álcool que eu sei de limpeza Zulu Só não sei se tem aqui Limpeza, limpeza Você? Acho que tem aqui Ah não Não, não aqui não Aqui Aqui, 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 aqui Acho que tá aqui Aqui Ah, azul Passou forte da vitória Vamos lá gente, vamos lá Acho que elas não acabaram ainda Vamos lá Eu tô com medo Então a gente Então a gente foi esse nosso vídeo Pra vocês terem gostado Deixem o seu like Se inscreva no meu canal E comentem aqui Abaixo se vocês gostar Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Bota em hashtag revanche Porque eles ganharam e eu quero ganhar porque eu odeio perder Assim, assim, ó Então, tchau, tchau Até o nosso vídeo Tchau 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 Tchau